Figurinhas brazucas! O WhatsApp anunciou o novo pacote de adesivos. O legal é que alguns são exclusivos para o Brasil. Acompanhando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece na França, estão sendo introduzidos vários stickers que reproduzem gírias típicas do futebol. Outras trazem gírias que não saem da boca da galera nas redes sociais, como Arrasou, Partiu Fim de Semana, Mimimi e É Nóis! Para os mais meigos, chega um pacote com uma infinidade de ursinhos. E aí, qual é a sua? Ah, e se você tem qualquer dúvida de como acessar essas atualizações de adesivos em seu smartphone, nós publicamos um guia prático com todas as etapas em olhardigital.com.br. Não deixe de conferir. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Não deixe de conferir. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Não deixe de conferir. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Não deixe de conferir.